E aí, galera ligando no YouTube, aqui quem fala é o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal de mais um episódio da nossa série de Survival Mods, se você gosta muito, já deixa o like nesse vídeo e não esqueça de clicar no botão se inscrever se você não for inscrito e clicar no sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo e deixa nos comentários se vocês amam muito o Survival Mods. Eu estou aqui com... Olá, Loki! O que que foi? Por que você tá sem caminho? Não, é que eu tava nadando na praia. Você tem uma tatuagem nas costas, Nitro. É B de Bolênio. É sério? É sério, eu vi tatuagem pra manejar o Bolênio. Olha o Bolênio, que bonitinho. Vai cá, Bolênio, Bolênio. A galera falou que ele é muito fofo. Cadê ele? Olha. É que ele foi salvar o planeta. Apareceu de novo. Apareceu. Olha ele fofinho. Bolênio, tchui. Ele é muito lindo. Ó, uma coisa que eu queria falar, Nitro, na verdade, você sabe, né? Você que fez. Uma coisa que eu queria falar pro pessoal é que, tipo, o Nitro fez uma biografia do Bolênio na escola. Ah, isso é verdade. O Bolênio, eu coloquei que ele é um cara astuto e forte. Não, vocês não tão entendendo. Era um trabalho mesmo que o Nitro fez e colocou a biografia do Bolênio. E fez agora também a última do Brutus na prova, né? Uhum. Isso é uma prova de quê? De inglês, né? Aham. Aí tava tudo em inglês. Brutus versus Brutus. Então eles têm... Eu botei que o Brutus tem 33 anos. Pô, mas ele não parece ser velho? Será? Ah, não sei, é que ele tem umas pedrinhas nas costas, achei que ele era velhinho. É, pior que parece um pouco mesmo. Bolênio que é o novo. Bolênio é novinho. É novinho da Silva. Ó, uma coisa que a gente vai fazer hoje é que o pessoal já tava querendo, há muito tempo, é fazer a armadura do Homem-Aranha. Hum, essa armadura vai ser minha, não vai? Não, não. Essa armadura vai ser minha. Calma, calma. Você vai ser do Superman e do Homem-Aranha? Eu vou usar as duas. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. E dá pra fazer isso? Não, não dá, não. Eu vou ter que te dar mesmo, porque eu sou um cara legal. Ó, essa armadura do Homem-Aranha vai ficar pra você, Nitro. Mas eu fiquei sabendo que o pessoal quer que a gente faça as outras armaduras do mod Super Heroes. Então a gente pode fazer do Homem de Ferro, a gente pode fazer da Mulher Gato. A Mulher Gato pode ser tu. Ai, porque eu sou bonitinho mesmo. Mas, tanto que eu vim sem roupa, tipo, eu vim de coiaquinha, pra mim vestir a armadura nova do Homem-Aranha. Ah, eu pensei que era pra ver sua barriguinha. Eu também acho que é minha barriguinha. Dá carinha na barriguinha. Dá carinha na barriguinha, Loki. Dá carinha na barriguinha, Loki. Eu queria explicar muito o meu riso agora, sério. Você me deixou mais feliz, meu dia ficou mais feliz. Ó, pra quem não sabe, o Nitro, ele é meio fofinho, né? Vamos dizer assim, é meio gordinho, meio fofinho. E aí eu falei pra ele fazer um vídeo fazendo carinho na barriguinha dele. Ai, meu Deus do céu. Loki, não era pra contar isso, mas tudo bem. Aí, como é que seria a sua voz fazendo carinho na barriguinha? Ai, dá carinha na barriguinha, Loki. Dá carinha na barriguinha. Mano, é muito bom, sério. Por favor, se vocês querem um vídeo do Nitro fazendo isso, deixe nos comentários que eu posto aqui no canal. Não, não. Eu faço... É na vida real, tá? Não é no Minecraft, não. É na vida real, tá? Presta atenção. Vamos pro que interessa. Deixa eu esvaziar. Pega meus itens aqui, velho. Da primeira vez eu tô gravando com um inventário cheio. Eu não sou desses, velho. Pega tudo aqui. Que eu tenho que fazer a armadura do Homem-Aranha e mostrar pra galera como que se faz. E... Então pega esses lixos aqui e é isso. Não joga nada fora. Tem coisa importante aí, tá? Pra fazer a armadura do Homem-Aranha é o seguinte. A gente pegou muita Radiotiv Silk. Que é tipo a teia daquela aranha gigante que a gente matou no último episódio. Se você não assistiu o último episódio, assiste lá porque ficou bem bacana a gente matando as aranhas. Então vamos pegar todas essas teias. A gente vai precisar também de Clout normal e de Blue Coat pra fazer alguns pedaços. E essas aqui a gente vai fazer a Radiotiv Clout. Pra gente fazer isso é o seguinte. Primeiro eu tenho que fazer o emblema também do Homem-Aranha, né? Deixa eu pegar o Inksec aqui que a gente pega matando o povo. Pra fazer o Inksec do Homem-Aranha... O Inksec do Homem-Aranha. Pra fazer a logo do Homem-Aranha. A gente faz com o Inksec. Ô Nitro... Ah é assim. Um em cima. Radiotiv Silk em cima. E Inksec embaixo. Porque a logo do Homem-Aranha é todinha de Black Radiotiv. Tipo é toda. Então a gente tem que fazer bastante. Muita gente tinha falado que no último episódio o Nitro tinha mostrado essa Black aqui. Então agora eu tô mostrando pra vocês como que faz. É muito simples. Muito fácil. E rápido. Tá. Peguei todas aqui. Fiz 64. Agora a gente coloca todas aqui. E faz... É... Eu preciso de quantas pra fazer a logo do Homem-Aranha, Nitro? É... Precisa de uma 60, eu acho. Não, pra fazer a logo. Então. Não. 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 Já terminei. Tá, ó. Pra fazer a logo. É tipo um Y. E aí faz a aranha. Ah. Tá falando de bloco. Eu achei que você tá falando de teia. Não, então. Então, quantos blocos? Isso eu perguntei. Ah, eu acho que são... Deixa eu ver aqui. Já fiz. Aqui, ó. Na minha mão, Nitro. São seis. Ah. Você tá comendo? Você tá querendo fazer vídeo da barriguinha? É isso? Cadê carinha da barriguinha? Cadê carinha da barriguinha? Não sei. Peraí, atenção. Agora pra gente fazer os blocos, é muito fácil, né? Tem que juntar tudo aqui. Então vai ser pra gente ter... Tipo, tem é suficiente pra fazer bastante bloco. Tá, eu acho que vai dar, Nitro. Pelo menos pra você, eu acho que vai ser o suficiente. Eu já fiz 20. Será que deu? Mas, Lóquio, você sabe aí porque eu sou gordinho? Eu preciso de uma roupa maior, você sabe, né? Como assim roupa maior? A roupa do Homem-Aranha tem que ser mais esticada, né? Por quê? Porque eu sou gordinho. É? E daí? Isso aí que não cabe em minha roupa apertadinha do Homem-Aranha. Cabe sim, Nitro. Você tá... Tá... Brincadeira. Cabe? Eu acho que vai rasgar as minhas costas. Vai rasgar as minhas costas. Ó, eu fiz a bota. Eu já fiz a botinha. A botinha pra você. Quer a botinha? Eu quero que eu... Apesar que eu já tenho botinha. Já não preciso, não. Obrigado. Você tem um sapatinho. Eu tenho. Eu que fiz sapatinho aqui, ó. Bonito, né? Ah, mas você não é bolênio, tá? Só pra te avisar. Não, bolênio é que ele é o mestre. Não, mas você não é bolênio. Porque você tá atuando as suas costas e não é, não, tá? Claro que eu sou. Eu sou o... É, o vice-presidente bolênio. Não é, não. Sou assim, hein? Não, não é. Ó, presta atenção. Agora pra fazer a calça, é isso aqui e isso aqui, certo? É, isso aí mesmo. Pronto, fiz a calça. Agora, que eu não lembro. O peitoral é o seguinte, velho. O peitoral é... É assim. É assim, ó. É as... Duas vermelhas nos cantos, assim, de cima. Ahn. Aranha bem no centro. Ahn. Embaixo uma lã vermelha. Quer dizer, o clote. Blue clote. Não, 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 não. Embaixo da aranha é só... É um vermelho. E nos cantos são azul clote. Ah, tá. Beleza. Nossa, pra quê? Ó, pra quem tá perguntando por que que eu não olho no... No inventário... No... 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 No Fetomate Itens. Que eu não sei por que não aparece. Tipo, o do Super Heroes. Tá, agora... Falta somente o capacete. Tipo, o capacete é como mesmo? O que faz? O capacete é com... É com... Com clote normal, não é? Eu acho que é. É assim, ó. Três clote vermelha em cima e duas no canto, tipo, pra fazer o capacete inteiro, sabe? Então, ó. É só colocar radioativa e clote em cima e clote aqui embaixo e pronto. A gente fez a máscara. Ah, uma coisa que o Nitro confirmou aqui. É... Ele estava comendo enquanto estava gravando. Eu estava, mas é que eu tenho fome. Eu como. Ah, você vai fazer carinho na barriguinha? Não faz carinho na barriguinha. Por que você não tem mamilo, Nitro? Ah, mas por que... Ué, eu nasci sem mamilo. Como assim você nasceu sem mamilo? Não existe isso, velho. Ué, claro que existe. Tem gente nascer em braço, porque eu não poderia nascer sem mamilo. É, mas eu acho que existe. Mas, ó. Deixa eu vestir. Armadura do Homem-Aranha. Deixa eu... Você vai vestir? É, eu vou fazer o teste, depois eu te dou, se tá legal. Então dá uma dona do Superman pra mim. Olha como é que eu fico com o focinho do lado de fora. É verdade. Você rasgou minha roupa, Loki. Você rasgou de qualquer jeito. Realmente. Peraí, não. Isso aqui é do lobisomem. Essa visão... Visão ao leio e no alcance. Visão no escuro. Olha como é que eu consigo enxergar. Ô, Nitro, você tocou o grovinho pro porco? Como assim? Ah, é mesmo. É que aqueles bichinhos lá, eles saíram correndo, sabia? Sério? Por que saíram correndo? É porque eu falei assim. O Loki vai cantar hoje à noite. Aí ele foi lá e meteu o pé na tábua. Tá mentindo, hein? Eu canto mó bem. Eu canto mó bem. Seu mentiroso. Eu canto mó bem. Tá, ó. Deixa eu testar os poderes aqui do Homem-Aranha. Vamos lá. Um não faz nada. Já bastava aranha terrorista. Ah! É muito da hora, velho. É sério. Eu quero ser o Homem-Aranha. Troquei. Quem é que vai limpar tudo isso aqui? Você, depois de terminar o vídeo, você vai limpar. Não, é o bruto que vai limpar. Eu não vou limpar esse negócio, não. Ai! Você morreu? Morri. Como você morreu? Dá dano? Não, dá um pouquinho. Você quebrou a casa! Não quebrei nada. Quebrou sim. Ué, só tô tacando teia, Nitro. Vem pra cá, me dá um abraço. Calma aí. Você deve ter até no seu sufoquinho. Vem cá. Ah, você me dá um abraço mesmo. Vem cá. Aí você vai lá tacar a teia, vai recompensar eu. É, pra você ficar presinho. Ah, junto com você? Não, comigo não. Sai fora, sai. Eu quero estar junto com você lá. Vem cá, dá um abraço. Abraço! Tá, deixa eu testar o outro. O 4 não faz nada. O 5, deixa eu ver. O 6 também não. Ué, só tem um ataque só. Tem? Tem um outro, que eu não sei o que faz. Esse aqui taca a teia dupla. Esse aqui taca a teia. Uma só? Não, esse aqui deve fazer alguma coisa. Ah, esse aí eu acho que puxa. Ou ele, tipo, puxa você pra algum lugar, sabe? Tipo, se lança. Mas como é que puxa? Aí eu sei lá. Sai eu não. Aí eu definitivamente não saí. Ó, Logo, eu tive uma ideia pra limpar essas teias aqui. Não, o problema é teu. Deixa eu dar uma olhada aqui nos opções pra ver o que que faz, velho. Deixa eu ver aqui, habilidades. Cadê? Superheroes. Aqui, ó. Cadê o negócio? Ah, tá aqui, ó. Ué. Ah, não. Tem mais habilidade ainda. Vou botar aqui. Habilidade 6. Não pede 6. Você não tá conseguindo? Não. Pronto, agora eu consegui. Cara, tem habilidade pra caramba, velho. Ah, eu não tenho... Tem tanto botão de habilidade que eu não sei nem como que faz, ó. O 4 não faz nada, o 5 não faz nada, o 6 não faz nada, o 7 não faz nada, o 8 não faz nada e o 9 não faz nada. Beleza. Não gostei, não. Toma. Ah, você não gostou e dá pra mim agora? É. Oxi. É, não gostei. Prefiro o meu. Ah, eu me congelei, velho. Bem feito. Eu vou me congelar. Olha no que deu. Pera aí. Pronto. Consegui sair. Calma aí. Eu tive uma ideia que eu vou tentar... Vamos fazer uma briga. Ô, agora que eu percebi, eu tenho o sensor aranha, sabia? Como que faz o sensor aranha? Não, é que ele funciona automático, tá ligado? Você vai tentar tirar a laser em mim. Aí, ó. Tipo, não é que eu desvio, mas eu vejo. Ah, deixa eu ver então. Posso testar? Eu te puxei. Vai, troca. Ah, então deve ser... Olha, deve ser pra isso que servia. Vai, me presta aqui. Agora você quer de novo, né? Eu quero ver o sensor aranha. Agora é minha. Ah, perdi. Vai. Taque em mim. Tá bom. Como é que eu faço pra tirar o laser? Acertei. Ah, eu não tô vendo nada diferente. Tá vendo vermelho na sua tela, não? Não. Eu não sou... Ah, é porque eu tô sem a calça. Ha, ha. Tá, agora vai. Vai, agora vai. Tá vendo? Caraca, eu tô vendo. Que da hora, velho. A gente botou fogo na árvore, você viu? Ah, não. Já era. Vai começar a chover. Mas que da hora, sério. E se vocês gostaram muito do Homem-Aranha, deixa aí nos comentários. Olha, eu tô parecendo o Peter Packer na roupa do Homem-Aranha, Nitro. Tá mesmo, tá igualzinho o Peter Packer. Vai, me dá o super-homem aí. Você vai ficar com o Homem-Aranha. Porque eu de Homem-Aranha, meu focinho fica do lado de fora da armadura. Eu só acho isso, mas enfim. É esse narigudo, né? Você quer o quê? Eu não tenho nariz. Eu tenho focinho. Focinho. É a mesma coisa, velho. É a mesma coisa, não. É a mesma coisa, não. Mas, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você assistiu até agora. E não deixou o like. Não sei o que você tá fazendo. Porque o Homem-Aranha, o Superman, agora vai mudar aqui a rota da Terra. Você vai ficar velho agora, Nitro. Por quê? Agora você tá com 80 anos. Acaba de mudar o futuro da Terra aqui, rodando por ela. Agora que eu percebi, você quebrou toda a casa. Fala aqui, velho. É importante lá como é que você tá. Agora sim. Mas é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueço de passar no canal do Nitro. E, claro, se inscrever no canal e passar em todas as redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Um beijo a todos. Beijo, um defileu e tchau. Fui.